Fala galera, aqui quem fala é o seu grande amado amigo Fênix, com mais um vídeo que sim. Como deu para ver, já terminamos o projeto romântico e com que eu uso. Bom pessoal, hoje é um episódio especial, porque finalmente conseguimos usar o casamento. Vamos dar uma faqueirada primeiro, o que a Samara deve estar fazendo? Como sempre, fazendo nada, só fofocando no Zap. Luleo, Unicosto. Bom, vamos começar de uma vez o casamento. Inicial. Perguntar sobre tradições de família, que é um número de filhos. Não comprei isso à toa não. Não comprei isso à toa não. GJ, geral junto. Perguntar sobre prêmio estranho. Planejar número de filhos. Poco de filhos. Pergunta de filhos. Caralho. Um, ac Александro. O que eu fico de filhos? Um, acos de filhos. Ué, acos de filhos. Ué, queimos! O que é isso? O que é isso? Música 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 Impressionou Que amor Que amor Que amor Pentecostal Que amor Que amor Ahahahah! 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 Ahah! 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 Tei zuzu mon! Nebel Arb! Typ inte, Film! Typ inte. Aaaa Oh! Oh! Não distante! O que é isso? Onde estou indo? Onde estou indo? Onde estou indo? Eu não sei Flaude, Arzvanoff, Urxani, Bavu, Gamjamba, Zou Oh, pra cá Chumas Oh, desce Oh, isso é novo. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Descubri! Fá! Tilly! Descubri! Descubri! Slurk! Dot! Chamafiba! Ozzy! Web? 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 Zidong! Chakash! Gorango! Zidong! Vamos confrontar agora com isso. É, bom trabalho! É, a gente come um parro de coro azul. Ah! Vossas energias se esgotaram. Ah! Deixa eu ver. Ela só tá um pouco cansada. Voltamos pessoal. Convite. Vamos ver o que é essa máquina. Ah! Escolha um traço. Ah! A Samara. A Samara. Do jeito que a Samara é na vida erral, vou escolher a ambiciosa. Ah! Vamos ver. Vel? Escolha um novo traço. Ah! Ah! Tchau! Terminei. Domingo. Domingo. Ah! Vou dormir de novo. Tchau! Terminei. Ah! Vou dormir de novo. Tchau. Tchau! 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 Pronto. Minhas energias estão restauradas. Ah, Azul já terminou de cozinhar. Conversar. Flaar, remis da mão. Aham. É Zipzi. Aham. Tuas em gol. Falco FB. É Número. Aham. 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 Hummm. Que sonho. Que coisa mais inapropriada. Aham. 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 Já terminou. Aham. É só a vez de lavar os pratos. eu não sei o que é como ela está fazendo, nada, vai bater um, vai fofocar, fiqueira Vancia manhan higher armada, go選ava, glória do Bras Aguilarро, Senhor Deus, quem consegue 100% do mano, vamos embora Bota braser, dor garfo, bom estar de no Stanford 2 bar Isla R2B20 Ah 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 Uh Ah Oh Hm I I I I I Cancel Cat 数 5 6 7 11 12 13 Eu não entendo esse quadro, ele sempre muda as coisas dos bonecos ali, sempre mudam as coisas, cada dia. Muito folgado esse Josh Bieber. Eu não entendo esse quadro, ele não entendo esse quadro, ele não entendo esse quadro. Mano, pronto, pronto. Eu não entendo esse quadro. Eu não entendo esse quadro, ele não entendo esse quadro. Não, ainda tô gravando, Nicole. Fala isso, pessoal. Fala. Não vai aparecer no estudo, não, Nicole? Recolhe, você não tá aparecendo. Só vai aparecer a sua voz. Ah, a gente veio a chutar o Leo da casa. Ele não faz nada. Que preguiçoso, hein? Ele não faz nada. Que vazio. Já terminaram aí? Como sempre, vamos chutar o Leo pra garagem. Já vai tarde, hein? Ai, se essa mara na vida é real, o episódio fica curto que só. Bom, acho que vamos encerrar por aí. Se inscreve no canal e dê like. Dê like nos outros vídeos e até a próxima. Tchau.